Recado rápido pra você, se você gosta de jogar eu tô deixando aqui na descrição o link pra um novo jogo chamado Tetan Arena Isso não é uma publicidade, simplesmente é um novo vício meu e eu queria jogar junto com vocês pra ver se a gente pode trazer esse jogo aqui pro canal É um jogo muito parecido com Brown Stars, onde tem vários modos de PVP, onde você pode jogar contra outros players e eu tô particularmente viciado nesse jogo Basta você baixar aqui pelo link que tá na descrição e não esquece, depois de 5 partidas você adiciona o Crisão É só você ir na sua lista de amigos e botar pra adicionar Crisão, que a gente vai poder jogar junto e eu quero ver se você aparece aqui no canal comigo jogando, fechou? E obviamente, algumas pessoas que me adicionarem lá, eu vou com certeza adicionar também no Pokémon GO Então fica a dica, rapaziada, aproveitei o vídeo Dia atípico, rapaziada, dia atípico Tentei fazer de tudo, deixar em cheque tudo, eu tô passando por um lugar onde nem Pokémon spawna Porque já não tenho mais onde ir, cara, eu já fui em outros lugares Simplesmente não spawna Pokémon Por agora, a única opção que a gente tem é voltar pra casa, rapaziada E é isso que a gente vai fazer Vamos pegar o rumo de casa, ver se a gente consegue alguma coisa diferente E aí, mais pra frente, a gente vê que talvez vim dar mais chanichek Mas eu vou pensar em alguma coisa, mano O jogo não pode parar nunca Sempre tem alguma coisinha que eu tô esquecendo de fazer E a gente vai fazer hoje, hoje, porque o tempo não para A gente tá cuidando dela, enquanto a dona dela de verdade tá viajando Esse cachorro é muito bonzinho Bom, rapaziada, voltei pra casa e temos aqui alguns ovos Bom, tive que botar nossa chocadora pra ovo porque resolvi fazer uma coisa Rapaziada, eu tava pensando e falei Cara, eu tenho um objetivo que eu preciso cumprir ele E eu não estou fazendo nada pra cumprir Ah, Crisão, por que você não quer? Não, porque eu não posso Esse objetivo é o quê? Simplesmente colocar o nosso Hydreigon Shine Lucky No level máximo, no level 51 Ele é Shine, Lucky, 100%, Best Buddy E a única coisa que falta pra ele é colocar ele no level máximo e liberar o último ataque Só que pra isso, eu preciso dos Candy XLs Candy XL de Dano é muito difícil de conseguir, rapaziada Então eu decidi fazer o extremo Bom, basicamente... Ih, qual é o resto dos ovos? Não chocou ainda Tá, a chocadora tá quase fazendo a missão dela Mas é o seguinte, ó O Dano, rapaziada O Hydreigon, na verdade É esse guerreiro aqui, ó Nosso Hydreigonzop Ele tá aqui pra quem não conhece Ele é a evolução do Dano Ele é um pseudo lendário Ou seja, ele é um Pokémon normal Ele não é lendário Mas ele tem status que chegam próximos de um Pokémon lendário Tornando ele, assim, um pseudo lendário O único problema é que pra gente poder conseguir esse cara aqui fazer alguma coisa interessante Ele tem que botar ele no level máximo O que é um pouquinho complicado de se fazer Porque é muito difícil de achar Dano Eu tava olhando aqui, rapaziada E realmente decidi que eu vou fazer isso Eu vou usar os meus Candy XZ A gente tem 10 Então, se a gente usar todos, a gente vai ficar com 272 A gente precisa de 296 Então ainda faltaria 24 Eu tenho alguns Danos pra apagar Que foram provenientes de troca Que eu não vou usar porque não ficou bom Então eu posso transferir eles E aí dá pra conseguir um Candy ou dois Mas a melhor forma da gente conseguir o Dano É abrindo ovo de 12 E foi aí que tudo se formou na minha cabeça Amanhã é Thanksgiving Dia de ação de graças Pra quem já assistiu, todo mundo deu crise aí E sabe desse feriado Então eu e minha família vamos fazer algumas coisinhas E hoje a gente vai sair pra comer Porque o arrozinho, os fogões estão todos ocupados Preparando a comida de amanhã Então a gente deve comer fora E também comprar mais algumas coisas pra amanhã E eu aproveitei pra ir nesse caminho Tentar encontrar a equipe Rocket e acumular Ovos de 12 Pode botar até 12 no máximo Então por isso que eu tô chocando esses ovos Pra antes de eu sair Eu tá com a bag vazia E eu conseguir juntar muito ovo de 12 Quando tiver lá fora Apesar de estar frio Eu vou me arriscar Porque é isso Temos que cumprir os nossos objetivos Então eu vou pegar 12 ovos de 12 Pra gente poder chocar aqui E a gente tem que rezar Pra vir Dano Como a gente tem um skatinho pequenininho Eu vou levar ele Porque assim Aonde minha família for Eu desço E vou sair pra pegar os bichos E quando eles estiverem voltando pra casa Me buscam se Deus quiser Eu não vou me esquecer Igual faziam na escola Amém Amém Então rapaziada Deixa eu terminar de chocar esses ovos aqui com vocês E aí depois eu saio E volto com ovo de 12 Beleza rapaziada Tomei um banho Me arrumei pra sair Então antes Vamos chocar os nossos ovinhos Beleza Primeiro ovo de 10 Lembrando Tem uma pequena chance de vir Dano aqui Na verdade eu não tenho certeza Mas acho que dá Ah moleque Que coisa boa demais 10 Quem diz XL 10 Mano Que é isso Mano Muito bom Muito bom Moleque Caraca Cadê o esquema de XL Na lata Nossa Estouramos muito Estouramos muito Cara Eu vou sair Eu vou pegar esses ovos de 12 Se não vier nenhum Dano Vai ser doideira Na moral Impossível não vir nenhum Dano Na moral mesmo rapaziada Vamos terminar de chocar os ovos aqui Eu não sei quantos ovos tem Mas tem bastante Mano Caraca Isso aqui foi muito bom rapaz Caraca Vocês não tem o assunto Quão bom foi isso aqui Cara Cara Cada candy XL Me economiza há muito tempo É muito difícil Conseguir esses quentes do Dano Mano Caraca Que doideira Nossa senhora Mano Só falta ver o shine no ovo agora Imagina que loucura Mas acho que não Acho que shine não vem não Caraca rapaz Eu estou em choque Eu estou muito em choque Mano Meu Deus do céu Tá Vamos continuar nossos ovinhos aqui Eu tenho que lembrar também Rapaziada Eu quero pegar os ovos de 12 Trazer para casa Botar para chocar E ligar nas chocadoras E que balança Para a gente poder chocar Rápido os ovos Porque mano Porque dá muito Stardust Muito Stardust Ovo de 12 Dá muito Stardust Então a gente precisa disso Lembrando também rapaziada Agora que voltaram os ovos antigos De 7KM Vale muito a pena Para a gente poder farmar Os pokémons de galá Vocês viram ali agora Que apareceu um propete de galá E é um pokémon que eu quero muito Persegue e shine também Eu quero muito Então tem muitos pokémons Aqui nos ovos de 7 Com chance de shine Que podem ser Muito interessantes Para a gente Então a gente pode analisar isso depois Tá bom Acho que tem mais um ovo Ou acabou Acabou Nossa Opa Ali ó Ainda contou ali Kentizelle 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 Hydrating Kentizelle Tá Vamos lá rapaziada Vamos ver aqui ó A gente já viu o IV do Dana Vamos passar os outros Será que tem um Se desse ali Aquele dituzinho 100% Essa coisa é linda Tá Acabou Beleza rapaziada Vou lá Vou aproveitar um pouquinho A noite com a minha família Depois eu volto Volto para chocar os ovos E antes de dormir Eu prometo Que choca aqui com vocês Para vocês vai ser só um cortezinho De vídeo Mas para mim vai demorar Algumas horas Então até a volta Beleza rapaziada Tamo de volta Ai consegui Eu consegui me lembrar Desta piscina Ah moleque Consegui muito Beleza Rapaziada É agora Hora dos ovos De 12 km 12 ovos rapaziada Consegui 12 ovos Mano Na moral Eu estava congelando Brincadeira Eu a maior parte Eu fiz de carro Mas estava muito frio Mesmo dentro do carro Mano Na moral mesmo Então por favor Já deixa seu like aí Para dar aquela fortalecida Porque o bagulho é o trabalho Eu sei que vocês gostam De chocadas em massa E ovos de 12 São caros Tá 2.400 moedas Em radar Para fazer essa brincadeira Aqui Porque senão demora Muito mais Fazendo os recrutas Vamos logo Vamos logo Vai rapaziada Primeiro ovo Lembrando que a gente Quer o máximo De Deino possível O máximo possível Scrag não Scrag não Scrag Mano Isso me dá medo Quando vier o primeiro Deino A gente já vai conseguir ver Com quantos skins XL de Deino A gente está Eu estou sendo bem positivo Vocês estão vendo Quando vier o Deino Nem sei se vai vir Deino Mas eu estou tentando Ser positivo Scroope Mano Se não vier o Deino É bom que vier um Shine Se não eu vou ficar Muito bolado Mais um Ah Eu não vi com quantos Estardustes eu estou Antes de eu chocar Eu estava com 401 mil Vamos ver com quantos Estardustes a gente está agora E 536 Caraca Doidão 100k de 2 De brincadeira De brincadeira Nossa senhora Rapaziada Vamos lá Mais um Quarto ovinho Deino Deino Cadê o Deino Mano Veio o sandalinha Veio o mais raro do ovo E o Deino não vem Deino meu filho Por favor Algum Deino tem que vir Senão eu vou te ultar demais Ai Panchan Mano Está vindo os bonecos Mais raros Dos ovos Meu Deus Não é possível Que isso vai acontecer Comigo Cara Não é possível Que isso vai acontecer Comigo Mano Vamos guerreiro Vamos guerreiro Ai Scrag Meu Deus do céu Rapaziada Não está vindo Não está vindo Não está vindo Deino Vamos dragão Safado Vamos dragão Safado Meu Deus Não é possível Não é possível Cara Não é possível Cara Mano Se não é Ah cara Se não vierse Não é possível Que não vai vir Deino Cara Ai meu Deus Abissão Abissão Cara Mano Estou ficando Muito preocupado Não acredito Mano Não acredito Porque eu fiquei Isso tudo Na rua Toma Velho Mano do céu Não Por favor Não Algum Por favor Qualquer coisa Um Deino Pelo menos Cara Um Deino Pelo menos Maluco Não mano Não é possível Que não vai vir Ah Eu estou ficando Em choque Rapaziada Ai Enchame Não Mano Na moral Estou arrepiado Minha perna Está arrepiada Você tem noção Do quão Trabalhoso É O pelo Da minha perna Levantar Por favor Deino Por favor Deino Não vai evitar Não Já botamos O Shaquille E o Neu No level Máximo Ah Não vai vir Cara Acabou É o último Ai Não Não vai vir No último Isso aqui Não é um filme Da sessão da tarde Não vai vir No último Ah Cara Ah Cara Não acredito Pau Neart Pau Neart O que eu vou fazer Com o Pau Neart E dar um candy Na caminhada Um candy Na caminhada Pelo menos Ah Cara Não Ah Eu peguei Doze ovos De doze E não veio Um Um E só Para vocês saberem A última vez Que eu juntei Doze ovos De doze Também Não veio Um Então faz Vinte e quatro Ovos De doze Que eu não chacudei Por que não Cem por cento Por que não Vem Por que não me dá O cem por cento Pelo menos Ah cara Não é possível Eu tô sendo feito De chacota Aqui Rapaziada Eu sou Uma chacota Eu sou Uma chacota Tá escrito Chacota Na minha cabeça Não é possível Acabou Mano Cara Tipo Pelo menos A dez Se eu tivesse Esquecido A Star Piece Eu pulava Da janela Agora E nem Acontecer Nada Porque Eu ia cair Num arbusto É no máximo A apanhada Minha mãe Ah Cara Não acredito Vamos lá Rapaziada Vamos rever A nossa situação Bom Hydreigon Com 272 Candy XL Temos Candy XL Raro Então Tecnicamente Nós temos 282 A gente pode Botar Dez Aqui Agora A gente Precisa De Doze A gente Precisa De Doze Candy XL A gente Tem Deino Para trocar Tá Esse Aqui É Troca Esse Aqui Eu Troquei Então Esses Três Aqui A gente Pode Transferir E Ganhar Um Candy XL Então Tecnicamente A gente Tem Mais Seis Candy XL Aqui Então Só Falta Seis Só Falta Seis Candy XL Será que Dá para A gente Fazer Com Candy Normal É Porque Candy Normal É Muito Caro Mano Com Candy Normal Para conseguir Seis A gente Teria Que ter 600 De Candy Eu Tenho 500 Só Que Também Preciso Liberar O Segundo Ataque Eu Preciso Botar No level 40 Também Vai Gastar Mais 200 E De Quem De Raro Eu Tenho 200 Não Vai Dar Mano Eu Vou Fazer Assim Hoje Eu Vou Dormir Eu Vou Deixar Ele Caminhando Mas Eu Acabei De Jogar Fora 200 Mano Esse Dênio Tá Saindo Caro Tá Ele Tá Saindo Caro Ó A 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 Reais Acabamos De Gastar 100 Reais No Lixo Obrigado Por Não Vir Me Visitar Tá Bom Rapaziada Pelo Menos Tentamos Essa Missão Tá Saindo Mais Cara Do Que Eu Imaginava Mas Eu Acho Que Amanhã A De Cedo Porque É Dia De A A De Graças E Eu Vou Comer Pra Caramba Agora Me Despeço Vendo Nessa Valeu Falou Tchau